E a gente preparou uma matéria muito especial e divertida, acima de tudo, com o nosso repórter Daniel Fileto para entender um pouquinho sobre cada uma das inteligências. Vamos conferir. Essa é a inteligência mais fácil de identificar. São pessoas que mandam bem com números, gostam de matemática, geralmente são do ramo de engenharia. Ser ou não ser, eis a questão. A inteligência existencial é a capacidade filosófica de refletir sobre a própria existência. Profundo, não? Rosas são vermelhas e violetas são azuis. Se você rima bem, então inteligência linguística você tem. São aquelas pessoas que mandam bem com as palavras, geralmente escritores ou até os jornalistas. Se você tem noção de espaço, consegue ver as coisas de uma perspectiva diferente, é bom de localização, não usa muito o GPS, então a sua inteligência espacial é desenvolvida. Bons exemplos são arquitetos e pilotos de avião. Naturalista seria quem compreende bem a natureza e os seus processos, plantas, animais, tipo um biólogo ou então um cientista. Se você é bom de bola ou então de dança, então você tem inteligência corporal. São aquelas pessoas que são boas de movimentar o corpo. Galera com esse tipo de inteligência consegue aprender um instrumento e identificar uma nota ou um ritmo de uma maneira muito fácil. Quem tem a inteligência intrapessoal tem a habilidade do autoconhecimento, ou seja, conhecer seus próprios pontos fortes e fracos. Namastê! Oi! Quem quer dinheiro? Pessoas que se comunicam muito bem, geralmente todo mundo gosta. Bons exemplos são políticos e apresentadores de televisão. Você tem muita dessa inteligência, né, Mira? Aqui você tem muita inteligência. Legenda por Sônia Ruberti